Olha, é uma hemorragia de satisfação começar mais um programa TÁ. Nós estamos muito contentes porque Ultrapassão usa a marca de 200 programas. Esse é o programa de número 201 do programa TÁ. Há quatro anos e meio atrás, nós iniciamos um programa aqui na cidade de Novo Hamburgo que tá até hoje. Legal, gente. Muito obrigado à sua audiência, à sua preferência e por isso é que a gente capricha e faz um programa sempre bacana pra você. Programa TÁ, mais um programa, o de número 201, começando agora. Fernanda Carvalho Leite, atriz gaúcha. Hoje, O Carteiro. Qual é a expectativa do filme, Fernanda? Ah, é uma expectativa assim, né? Sendo nervosinho, o coração batendo mais rápido, né? Adrenalina lá em cima. Mas é uma expectativa muito positiva. Eu não tenho dúvida de que o filme vai estar bonito, que as pessoas vão gostar, porque trata de coisas que tocam na alma das pessoas. Eu tô muito feliz. Hoje tu te emocionaste, as lágrimas vieram, algumas pessoas perceberam, a gente que trabalha na área sabe que foi uma emoção muito grande o nosso debate. Hoje o nosso bate-papo, afinal de contas, né? Pela generosidade que o filme tem. Essa generosidade nós vamos conseguir ver no filme, sentir no filme, então? Sem dúvida. Eu acho que todo o clima que o Reginaldo conseguiu criar no set vai passar pelas telas, né? A gente vai poder ver essa generosidade dele, a humildade dele, o bom humor dele, a inteligência, a sensibilidade. Eu não tenho dúvida de que isso vai estar no filme e as pessoas vão usufruir da construção desse filme, que eu tive o privilégio de participar. Sucesso pra ti, um beijinho. Obrigada, querido. Muito obrigado, grande atriz gaúcha. Olha, a gente vai ver muito ainda dessa mulher aí, tá bom? O programa tá no 39º Festival Brasileiro Cinema Gramado.